Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Jefferson Matheus. Vamos dar uma volta aqui até a cidade de Garça. Nós estamos na rodovia aqui, Bauru Marília. A moto estava parada há muito tempo na garagem e hoje eu decidi dar uma volta, esquentar os motores. A gasolina está parada há muito tempo no tanque, então vamos dar uma queimada nessa gasolina aqui para não estragar. E aproveitar e dar uma volta, que ninguém é de ferro e curtir aqui essa belíssima paisagem do interior de São Paulo. De antemão, eu quero agradecer a todas as pessoas aí que são inscritas no canal. Mandar um salve, um abraço para cada um de vocês aí. Muito obrigado! E também aquelas pessoas que estão assistindo e não se inscreve no canal. Quero de antemão aí pedir para você dar essa fortalecida aí, se inscrever no nosso canal, que eu tenho notado aqui naquela estatística que tem no YouTube. 90% das pessoas assistem o nosso conteúdo e nossos vídeos, porém não se inscreve. Então, de antemão, eu já peço a você aí, carinhosamente, para que você possa se inscrever no nosso canal e dar aquela moral para a gente aí, né? Assim a gente consegue fazer alguns investimentos. Quem acompanha o canal desde o começo sabe que lá atrás, no passado, eu comecei a filmagem com o celular. Hoje a gente está com uma câmera boa, de qualidade legal e também nós conseguimos aí comprar um drone para poder mostrar um conteúdo bacana aí para vocês. Não sei se vocês viram, eu fiz alguns testes aí no drone, porém, ainda estou aprendendo a pilotar, que não é fácil. Mas devagarinho nós vamos aprendendo a pilotar o drone da DJI. E eu estou indo aqui para a região de Garça, é um lugar que eu tenho vontade ali de... Sempre passo por aqui, tá bom, gente? Eu sempre passo nesse trecho aqui, indo para Bauru, Marília, Bauru, Garça, Bauru, Galha. Fica bem próximo aqui da minha cidade. E tem uma região ali que é muito bonita. E hoje eu quero fazer um voo lá, eu vou levantar o drone para fazer umas paisagens, uns vídeos legais aí para nós aí no canal. Então, dá uma conferida aí, beleza? Muito obrigado a você. Um grande abraço a cada um de vocês que gostam de moto. Se você não viu, dá uma checada lá. Fiz uma viagem para o Mato Grosso do Sul. Há dois meses atrás, nós fomos na Serra do Rastro da Serpente. Dá uma volta de moto lá, super bacana, uma paisagem belíssima. E hoje nós estamos aqui na rodovia Bauru, Marília. Tá jóia? Estou aqui gravando, conversando com vocês, trocando uma ideia. Fiquem à vontade para interagir comigo, para me dar dicas, para criticar sem problema algum. Nós estamos aqui para aprender. É um trocando ideia com o outro. Tá certo? Então, vamos meter marcha aqui nessa rodovia aqui, por baixo aqui, quem sabe, quem viu, quando eu tinha minha antiga IES, Suzuki IES, eu fazia teste com ela aqui, nessa pista aqui, que é uma rodovia bem tranquila, que vai de Bauru a Piratilinga para a via de sinal. Então, eu mexi na moto e acabava fazendo uns testes aqui nessa via de sinal, que é bem tranquilo, né? E hoje nós vamos dar uma esticada até um trechinho mais longo aqui com a nossa Guerreira Twister 250. Tem um pedágio ali na frente, mas barato, pedágio baratinho, se eu não me engano, é R$3,50. A moto paga R$3,50 e na volta também. Mas o intuito hoje meu é chegar nesse local a qual eu falei para vocês para fazer uma filmagem de drone lá e mostrar para vocês. Beleza? Vamos que vamos, segue o baile. Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Simbora, simbora! O pedágio aqui é R$5,70. Pedágio caro, rapaz! Esse pedágio é mais barato. Mas tá bom! Vamos simbora! Nós estamos chegando, estamos aproximadamente 27 km do meu objetivo. Olha que paisagem toque aqui, ó! Mais ou menos é desse jeito. Não sei se na câmera vai dar para ver. É uma paisagem muito bonita, tá? Vale a pena. Tá friozinho. Em torno de 18 a 20 graus, mais ou menos. Mas tá legal. Bonito, tá lindo o dia. Vamos dar uma voltinha lá. Aí, pessoal, chegamos no posto aqui. Onde eu vou levantar o túnel, levantar o droma. Mostrar um pouquinho da paisagem para vocês verem aqui pela câmera. Não sei se vai pegar aqui. Essa câmera aqui é muito limitada, né? Mas vamos ver se ela pega aqui um pouquinho do ambiente aqui, ó. Olha que lugar top. Tá bonito o dia, hein? Posto Panorama, restaurante e lanchonete, posto PP, Bauru Marília. Vou levantar o drone aqui para a gente dar uma olhada aqui. Dá uma conferida aí, beleza? Valeu, boa! Tamo junto! Tá bonito! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau 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 Beleza então pessoal Se você gostou aí Deixa aquela curtida maravilhosa aí Aproveita e se inscreve no canal Beleza? Obrigado, um grande abraço para vocês aí Tudo de bom, Deus abençoe Tamo junto Boa Até mais Tchau 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 Tchau